Olá amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, tenho um compromisso, estou atrasado, tenho que chegar rápido, o que fazer quando tem um compromisso e você tem uma Honda PC-X, como que é essa agilidade, preciso chegar em mais ou menos uns 20 minutos, com a PC-X eu vou chegar, se fosse de carro esquece, meter marcha que dá tempo, dá tudo certo. E agora vou entrar na margem do meu carro, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, e dar-se no outro fiocetti. Tchau, tchau. Muito atento no trânsito. Eu vim pra cá que vai ser mais rápido. Tchau, tchau. Tchau. Tá certinho, dá seta depois que entra. Teve um vídeo aí que eu comentei isso, do carro trocando de faixa sem dar seta. Aí o seguidor falou, mas você também tá mudando de faixa com a scooter e não tá dando seta. É um pouco diferente, né? Eu sei também, teria que dar seta, né? Mas eu que tô ultrapassando, eu que tô vindo cortando, então acho que a seta é um pouco diferente. Agora quem tá mudando de faixa, dá mais carro. E nessas vias que tem movimento de moto, né? Tem que ficar atento aos carros, como nós também, né? Que estamos na moto e temos que ficar. E de verdade também, pode comentar o que for, não tô nem aí. A opinião dele é uma, minha, outra e pronto. Vamos embora, vamos embora. 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 Na marginal não, tem a faixa azul, facilitaria bastante, mas como tem muita troca de faixa dos veículos, eu acredito que a faixa azul, sei não, acho que atrapalhar talvez o trânsito Muita atenção ao passar aos lados dos caminhões Tá gravando tudo certinho Muita atenção ao passar aos lados dos caminhões Muita atenção ao passar aos lados dos caminhões Muita atenção ao passar aos lados dos caminhões Tchau, tchau. Trânsito, muito trânsito, bastante concentração de caminhões. Rapaz, esse aí pra passar no corredor vai ficar complicado, hein? Aquela Harley Davidson. Rapaz, esse aí pra passar no corredor. A Honda PCX é bastante ágil nesse trânsito de São Paulo. Ela tem um bom tamanho, né? É fácil de passar no corredor. Tem uma boa... Acho que uma boa cilindrada, uma boa motorização, porque não dá pra atingir grandes velocidades nesse trânsito. Uma boa economia, né? Num trânsito mais carregado, onde acelera e freia mais bruscamente, tá fazendo a média de 37 com litro. Que é excelente. Aqui tá um pouquinho mais livre. Aqui tá um pouquinho mais velho. 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 Vamos lá. Tem um bom freio também, viu? É uma scooter aí que passa bastante segurança. Vamos lá. Eu tenho um amigo, o Fabio, ele tinha uma XADV, né? A XADV, Honda, aí ele trocou pela da Yamaha X-Max. Ela é 250 cilindradas, pegou uma vermelha. É mais confortável, tem mais potência, mas ele reclamou da agilidade no trânsito. Realmente a da Honda era mais ágil, essa por ser um scooter maior, às vezes ele dá uma enroscadinha no corredor. Ele relatou esse ponto negativo. Agora, quem usa uma scooter maior? Não usa aí pra andar nos grandes centros, andar em corredor, pegar muito trânsito? Ah, é de boa. Ah, é de boa, é de boa. Ah, é de boa. A CIDADE NO BRASIL Prefiro não passar ali do lado do caminhão Provavelmente ele não ia me enxergar E numa dessa aí dá ruim, né? Tô chegando no meu destino Tô pertinho já Tô pertinho já Bom, pela intensidade do trânsito Até que eu passei esse trecho aí da marginal Até que foi rápido Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Depois da revisão dos 12 mil quilômetros, eu vou instalar na APCX um kit de polia de rolete, onde ela consegue atingir uma velocidade final maior e ela tem um arranque mais rápido. Deixa eu passar essa revisão de 12 mil, a moto tá com 8 mil, que na de 12 mil faz uma regulagem aí das válvulas, né? Aí depois disso eu vou fazer essa, pretendo fazer essa, esse upgrade aí, pra ver se fica ainda mais ágil aí no arranque no trânsito, né? Eu entrei no site hoje da Honda do Japão, pra ver se já tinha alguma menção da próxima APCX aí, se tem alguma coisa referente a 2025, se mudou alguma coisa, né? É, não mudou nada não. Já tem essa linha aí 2025, mas com a APCX idêntica a essa. É isso aí gente, tô chegando aqui no meu destino, mais um vídeo pro canal. Obrigado a todos que assistiram até o fim, todos que curtem, comentam e compartilham, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.